Senta, 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 prendendo a cabeça Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, bachucando pau Se ligou? Se ligou? Se ligou? Oi, mete, 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 mete a boca na pica Mete, 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 mete a chota, em cima pra baixo Mete, 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 mete a boca na pica Mete, 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 mete a chota, em cima pra baixo Foda o movimento, foda o movimento, foda o movimento que o pau vai entrar Foda o movimento, foda o movimento, foda o movimento que o pau vai entrar E aí DJ Leandro, aquele que muda o cometa Aquele que surdo ouve e aquele que cego enxerga Já virou lenda, já era Pega a visão, caralho Senta, 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 prendendo a cabeça Senta, 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 baixicando pau Senta, 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 prendendo a cabeça Senta, 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 baixicando pau Se ligou? Se ligou? Se ligou? E aí mete 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 a pala E aí mete 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 a boca na pica Mete, mette, mete a xota De cima pra baixo Mete, 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 mete A boca não bica Mete, mete, mete xota De cima pra baixo Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, codem movimento Corpal vai entrar E a DJ Leandro, aquele que muda o comenta Aquele que surdo ouve e aquele que cego enxerga Já virou lenda, já era Pega a visão, caralho